É com grande satisfação que o Senado Federal realiza hoje esta cerimônia para dar posse aos seus novos integrantes que assumirão os mandatos otorgados pela vontade soberana do eleitor. Então minha doação aqui principal vai ser de articular recursos para que o Hollenberg possa fazer o desenvolvimento do seu programa que for eleito e que a Presidenta Dilma possa também executar de forma adequada o seu mandato, essa vai ser minha atuação aqui. O movimento madrugoso é o Estado que ainda, eu diria, carece mais, é um Estado que contribui muito com o Brasil, nós temos importante papel no equilíbrio da balança comercial, mas ao mesmo tempo é um Estado que carece que seus representantes se debrucem para colocá-lo na agenda, na pauta, vamos dizer, na pauta nacional.